E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Nesse vídeo aqui, a gente vai continuar dando continuidade, isso foi maravilhoso. A nossa invasão nesses territórios inimigos que declararam guerra contra nós, vamos conquistar esse pessoal aqui. E eu vou vir com o exército do Mulu, que tá bem aqui em cima, vou assegurar nosso poder aqui nessa região aqui do Império Han. Vou tomar essas três províncias aqui, vai ser tudo nosso. Essa daqui é de quem? Essa daqui é artesão de armas, vou tomar esse artesão de armas também pra gente, é importante ter um artesão de armas. Vou tomar tudo isso aqui pra gente e vou assegurar a defesa desse território aqui, dessa parte aqui mais oeste, quer dizer, leste eu diria, né? Então vambora, vamos passar o turno aqui já começando aqui. Eu mantive o cerco aqui no final do vídeo passado, eu não fiz nada. Próximo vídeo a gente vai só invadir aqui e fazer uma contestação, vamos só delegar, não tem mais o que fazer aqui. Ou eles atacam a gente e a gente enfrenta em campo de batalha. Eu tava afim de voltar com essa comitiva aqui, galera. Essa comitiva aqui pequenininha, tão fraquinha. Eu tava afim de voltar com ela, vir embora com ela, sabe? Acho que eu vou até fazer isso, na moral. Deixa eu demolir tudo aqui. Deixa eu até fazer isso, vamos vir pra cá, pra beirada. Pronto, vem pra cá, pra beirada. Dá pra tomar esse território aqui do inimigo no próximo turno também. O Menghu tá fazendo fronteira com o Sansei. Eu não queria entrar em guerra com o Sansei. Eu queria manter o território tomado e ficar em paz com ele, mas vambora. Ok. Tratado de paz com o Yuan Shao do Dong Ming. Dong Ming... O Dong Ming tá tomando uma surra, né? Ele meio que tá perdendo os vassalos dele por aí. E tá tomando uma surra. Vamos atacar esse exército pequeno aqui do... Do Zohyuan. Vitória acirrada. Qual que é o mapa? Olha! Vamos lutar contra ele? A gente ganha desse cara, que fácil. Ok. Tamo aqui. Seguinte. Deixa eu montar meu exército bonitinho aqui, mano. Eu vou lutar bem aqui, galera. Eu não vou lutar ali com esses caras ali... É... No território deles, não. Sai fora, mano. Vamos lá. No meio do mato é muito ruim também de lutar, né? Uma coisa ruim que tem no jogo é lutar no meio do mato. Vamos botar nossos espadachinhos e nossos... Nossos atiradores de veneninho. Tudo aqui. Lanceiro aqui atrás. Arqueiro de fogo. Aqui no meio. Flechas de fogo vão voar. Vamos colocar os caras com a tocha aqui atrás. E vamos decidir depois pra qual flanco eles vão, né? Porque esses caras são bons nisso. Eles são bons em ir pra um lugar só. Vamos vir pra cá? Pro meio... GG, mano. Vamos vir aqui. Pronto. Vambora. Sem perder muito tempo... Eu quero lutar com os inimigos com todos os reforços deles ao mesmo tempo. Eu vou fazer aquela batalha safezinha. Não vou fazer a Blitzkrieg chinesa. Vamos lutar numa boa. A gente tem um elefante pra pegar, né? Agora que eu me lembrei numa missão da história dessas aí... Ok. Duelar. U, X, C, Lee. Vamos duelar, vamos. Essa mulher vai apanhar. Essa mulher vai apanhar, mano? Escolheu o cara errado pra duelar, filha. Vai tomar. Toma. Metade da vida já foi embora. Essa mulher vai morrer. Por que escolher duelar com o meu general se ele é tão mais forte, cara? Que estupidez é essa? Vamos lá. Vamos fazer uma formação melhor aqui. Fazer bem aqui a formação certinha. Faz aqui do lado. Eles não têm cavalos, né? Ó a desvantagem ali. Não ter cavalos. Ah, tem um cavalo vindo ali. Tem um... Peraí. Tem dois cavalos vindo aqui pelo canto, mas eles são fracos. E a gente venceu o duelo. Esse cara aqui entrou em berserker porque perdeu o duelo. Porque o parente dele morreu no duelo, né? O que que desafia pra duelo, mano? Eu nunca vou entender a IA desse jogo. Deixa eu lutar com esse maluco aqui. Ele vai morrer. Esse cara vai morrer. Vem, maluco. Vem, maluco. Vai duelar com a gente, otário? Não, peraí. Hold your fire. Não atira ainda não, cacete. Deixa eu colocar meus lanceiros aqui no canto. Pra proteger meus arqueiros e tudo mais. Que esses caras vão apanhar. Droga. Vamos recuar um pouquinho, vai. Dá aquela recuada básica. Vem vocês pra cá. Machadeiros aqui. Abre mais um pouco. Não abre mais um pouco, não. Fica aqui no meio. Putz, eu tirei. Eu tirei aqui a... A formação. Não, volta pra cá. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Eu esqueci de ativar o modo... O modo... Desativar o modo skirmish dos caras. Eles estão correndo. Ai, cacete. E os cavalos deram a volta. Merda. Beleza. Vamos ferrar esses caras aqui. Vamos vir atrás dos cavaleiros deles. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vem mais um pouquinho pra cá. Porradeiro de fogo vem pra cá. Eles estão tomando flechado à vontade. Vamos desativar aqui. Vamos ativar o Fire at Will agora. Para os caras atirarem neles. Vem aqui vocês aqui. Ativa aqui reto. Faz a formação certa, cacete. Volta pra cá. Pra gente não ir pra cima à toa. Beleza. Faz a formação. Cadê meus generais? Eu vou atacar os arqueiros deles. Nossa, meu general foi lá pra puta que pariu, mano. Você talou. Flechada de fogo é o que ganha, mano. Não tem essa, não. Vamos acabar com os arqueiros deles aqui. Não vai sobrar nada. Nossa senhora. Olha isso, mano. É muito fogo, cara. É muito fogo, galera. É um fogaréu. Acabamos com os... Com os skirmishers dos caras aqui. Com as unidades deles atirando coisas aqui na gente. Acabou. Volta pra cá. Pra não precisar correr atrás do inimigo. Nete flechada nas costas aqui. Acabou, mano. Tem essa, não. Esse aqui vai voltar? Esses guardas lanceiros aqui? Nossa, esses guardas lanceiros são muito inúteis. Olha isso. Não sobrevive não, mano. A gente tacou fogo em tudo já. Vamos pegar esses soldados aqui. Com tocha na mão. E vamos atacar os generais inimigos. Hum, espadachins. Milícia de sabre. Vou atacar eles. Vamos vincar pra frente com os arqueiros. Vem mais aqui pra frente com os espadachins também. Acho que os arqueiros podem vir mais pra frente, né? Bem mais. Vem pra cá. Vamos atacar os quatro generais inimigos com esses caras aqui de tocha. Nossa, eles estão queimando tudo por onde passam. Olha isso, cara. Eles queimam tudo por onde eles passam. É muito engraçado, cara. Não é normal, tá ligado? Tá todo mundo fugindo já. Não tem nem o que fazer aqui. Eles estão tacando fogo na mulher. É muito forte, cara. É muito roubado esses caras aqui. Já era. A mulher vai cair do cavalo já. A mulher fugiu aqui por causa do fogo. O cara também fugiu. Os arqueiros estão matando todo mundo aqui com flecha de fogo. Morreu aqui também. Não, vai cair agora. Vai morrer agora esse cara aqui. Vai cair. Cai no chão, maluco. Ah, vai morrer aqui pros arqueiros. Morreu. Acabou. Tomou uma saraivada de flecha e morreu. Se ferrou, mano. GG, galera. Incontestável, ó. É nosso. Vocês vão se arrepender de ter atacado a gente. Olha. Todos os personagens... Eu vou libertar porque eu quero dinheiro. Eu vou te executar. Eu quero esse porquinho de pedra pra mim. Esse leque eu não quero. Hum, ela é minha rival, é? Ela não gosta do rei... Hum... Eu não quero esse leque de pedra. Liberta, vai. Você, eu quero esse peixe de argila. Desculpa. Executei. Foi mal. Agora eu vou tomar essa região pra mim, cara. Pra vocês pararem de ser escroto com a gente. Ficar atacando a gente. Hum... Cadê os itens? Eu não tenho nenhuma armadura mais bonita pra colocar nessa mulher, né? Hum... Eu acho que eu vou colocar... Conhecimento nela. As unidades dela precisam de... Esse status. Hum... Aqui é só fazer o cerco, né? Não, não tem nem como eu atacar de uma vez. Eu vou ter que matar todo mundo de fome, né? Vamos lá. Ariete. Buraco na muralha. Daqui a dois turnos a gente consegue atacar. Aqui eu já não sei. Deixa eu ver aqui. Será que aqui já dá pra atacar? Vitória acirrada? Maluco! Acirrado por quê, cara? Cara, as unidades dele são fraquíssimas. Hum... Tá. Vamos iniciar a batalha. Tem um buraco na parede que a gente pode... Exploitar. Vambora. Estamos aqui. Hum... Esse é o buraco na muralha que fizeram. Esse é o buraquito na muralhita. É... Eu vou atacar os meus... As minhas tribos do vale. Vocês vão na frente, tribos do vale. Se mexam assim... Não, peraí. Se mexam nessa formação aqui. Pronto. Aí se não, jogo. Ê, maldito. Ê, jogo maldito. Como é que eu faço pra bloquear eles e se mover diferente? Quero que eles se movam assim. Travar. Pronto. Ah, agora sim. Tem um botãozinho de travar grupo que eu tinha me esquecido. Bom, vai ser assim que vocês vão se mover. O Doody vai junto com vocês. Porque ele tem um elefantinho. Um elefantinho, galera. Então, anda sim. Trava. Ahn... Os machadeiros do Zodíaco... Vão na segunda fileira com os lanceiros aqui. Os lanceiros vão vir aqui. Os arqueiros de fuego também vão vir aqui. Não tem muito o que fazer. E o restante não vai nem conseguir lutar. São as víboras. Eles não vão nem conseguir lutar. A gente vai ter que atacar... Talvez em ondas. Não sei. Vambora. Let's go, man. Vambora. Move todo mundo pra cá. Desativa o modo skirmisher desse cara aqui. O elefante não é rápido, né? O elefante é tão rápido quanto as unidades milis estão correndo. Vamos lá, tribos do vale. Tribos do vale, lembrando que são os guerreiros mais fortes que a gente pode conseguir, né? Com essa facção aqui. Com esses tribais aqui. O resto é fera, mano. Ah, os lanceiros também são muito fortes do corpo a corpo, né? Mas tribos do vale tancam disparos. Tem mais moral e tudo. Tem quase o mesmo tanto de moral, na verdade. O lanceiro tem mais. Falei merda. Vambora. Eles não tomam dano de projétil. Por causa dos escudinhos, né? Isso é bem roubado. Vambora. Já vamos romper o bloqueio aqui. Nossa, que charge bonito, mano. Esse charge é bonito, galera. Vai, vai, vai. Vambora. Fiz o bramido. Vamos pra cá, elefantada. Atrapalha, elefantada. GG, maluco. Flecha de fogo com menos, cara, no tiro aqui. Vem os dois aqui dentro também. A gente já matou um general já. Vamos avançar pra cima dos caras? Diminui moral de geral aqui. Diminui a evasão de todo mundo. Toda vez que eu vou ler evasão corporal, por algum motivo eu leio evasão escolar, desculpa. Vamos acabar com essa mulher aqui, que ela tá enchendo nosso saco. Toda vez que eu vou ler evasão corporal, eu penso em evasão escolar, mano. Maldita educação do Rio de Janeiro. Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar aqui, maluco. Eu vou entrar aqui com o meu exército. GG. É nosso. Vamos acabar com esses espadaralhos aqui. Pronto. Já mata todo mundo aqui. Não tem essa, não. Enchendo a porra do saco. Morre já todo mundo aqui. Vamos acabar com esses caras aqui. Essa mulher não morreu ainda, cara. Que mulher resistente, galera. Eu vou acabar com ela. Ela chargou no meio de todo mundo, ela vai morrer. Ah, ela tá mais forte. Amigo falecido. Ela vai morrer. Tadinha. Não consegue tacar o elefante, não. Morreu. Vamos vir pra cá com o nosso elefantão. O nosso exército do caos fica aqui. Fica aqui o nosso exército. Já era, mano. Chegamos. É nóis. Caiu do cavalo, maluco? Não, tá em pé. Tá cansado, né? Não, tá disposto ainda. Que estranho. Tá, vamos matar todo mundo aqui, mano. Tem o que fazer aqui, não. Tem conversa, não. Não. Eu vou avançar devagar por aqui, mano. Vamos avançar devagar aqui. Cadê nossos personagens? Ataca esse maluquinho aqui. Bramido. Bramido. Nossa, ele pegou o elefante, pegou o cara com a boca. Olha lá, mano. O elefante pegando o cara com a tromba. Que foda, velho. Eu não sabia que essas animações de combate existiam. O elefantinho pegando o inimigo com a tromba. Mata todo mundo aqui na porrada. Vamos ver o que esse cara aqui vai fazer. Vamos ver o que esse cara vai fazer, galera. Que isso, velho. Sozinho. O cara sozinho derrubou todo mundo, cara. Que insano. Pronto. Estamos aqui. Nosso exército está aqui. Eles não vão conseguir lutar com a gente, né? É impossível para eles lutar contra isso aqui. Vamos fazer uma linha aqui. Vamos vir até aqui. Humilhação total, maluco. Tem que humilhar. Tem que oprimir. Taca machado. Nossa senhora. Olha isso, maluco. Olha a machadada caindo. Cara, eu não tinha parado para ver as unidades em ação. Como eu estou vendo agora. Está muito legal. As unidades do Tree Kingdom são sensacionais, galera. Total War 3 Kingdoms fez muito bem. Esse lance das unidades. Elas estão muito, muito legais. Machadada com menos solta na cabeça dos inimigos ali, mano. Muito bom. Muito bom. Faz o grupo aqui de novo. Mantenha essa formação. Vai para frente. Vai para frente. Lutando safe, 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 safe para não morrer ninguém. GG. Nossos elefantinhos estão chegando. Nosso elefantinho com os machadeiros estão chegando aqui. Aqui está o símbolo de machado das tribos do vale. Mas eles claramente usam uma espada, né? Ou eu estou errado? É um machete? Um machete conta como... Um machete para vocês é um facão? Está mais próximo de uma espada ou de um machado? Tipo... Um machete está mais próximo de uma espada ou de um machado? Na opinião de vocês. Dá para ver que é um machete, um facão. Não é uma espada. Mas tipo... Sei lá. Comentem aí o que vocês acham. Nossos lanceiros estão comendo o rabo dos cavalos aqui, ó. Toma! Toma! Toma, furada! Toma! Toma! Vai morrer! Toma! Nossa Senhora! Ah, estão fugindo os cavalos. Maravilha. Ah, vitória, mano. Não precisei lutar direito. Poxa. Ah, tá bom. É nossa cidade. Encerrar. Ai, ai. O personagem aqui, o Jiang Q, ele foi derrotado, mas ele não morreu. A gente ganhou um item. Deixa eu ver aqui. Essa aqui morreu, o outro morreu. Vou ocupar. Beleza. Capturamos aqui. A gente ganhou um livro. Os nove capítulos da arte matemática. Legal. A gente tá ganhando uns livros muito bons aqui pra gente usar. E a gente ficou rival do cara. Do cara que a gente derrotou. Destruímos coisas aqui que a gente danificou. Desculpa, né? Selvageria acaba fazendo isso. Vamos ter que reparar aqui pra conseguir fazer os prédios que a gente quer. Aqui eu tinha desfeito coisas, né? Construções aqui. Ou foi aqui em cima? Foi aqui em cima. Eu não vou dar upgrade nisso aqui. Isso aqui é o quê? Ferramenta. Fábrica de ferramenta. Eu vou pegar a guilda de trabalho. E no próximo turno eu vou fazer... Serraria? É. No próximo turno eu vou fazer uma espécie de... Vou fazer uma guilda de trabalho aqui. Artifício e trabalho. Nessa província aqui. Vai ficar muito melhor. Agora a gente pode dar upgrade nas províncias, galera. Vamos dar upgrade aqui na fazenda de cereais ou na cidadezinha? Vamos dar upgrade no portinho pesqueiro pra virar um pier? Pronto. Deixa eu ver o próximo lugar aqui. Vamos dar upgrade aqui na... Alojamento de capatais aqui. Paiol pra ter mais alimento de pesca. Acho que é uma boa nessa província aqui. Essa é uma província de comida. Ou uma guilda de artes. Uma guilda de artes vai aumentar a renda de todas as fontes. E ficamos sem grana. Mas é bom que a gente tá investindo em infraestrutura do nosso império aqui. Eu não vou precisar mais de exércitos poderosos. A gente tem o que a gente precisa já aqui. Ahn... Próximo turno, esse território aqui é meu. Não preciso mais me preocupar com mais nada. Nessa região aqui. O Menhuo, ó. Vem pra cá. Eu já tô no território do Sansei, né? Caramba. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Esse é meu território ainda, né? É meu território ainda, esse lugar aqui. Eu vou vir pra cá. Eu vou marchar pra esse lugar aqui. Tomar esse território aqui pra mim. Eu tô com quase 50 territórios conquistados. Tô com 47. Eu não preciso de muitos. Não preciso de muitos. Lembrando que precisa de 50 e manter eles por 20 turnos. Vamos vir pra cá. E vamos subir aqui. Uai. Ah, eu tô com... Nossa, eu tô com a parada errada ativada. Era marcha. Sacanagem, mano. Eu devia ter trocado a atitude do pessoal. Agora já era. Não vou poder atacar nesse turno. Olha que merda. O cerco aqui. Deixa eu ver. Só no próximo turno. Exigir rendição? Não funciona. Por que que exigir rendição não funciona? Eles estão todos ferrados. Ah, eles têm chance de ganhar, né? Tem essa questão. Eles têm a chance da máquina. Que a IA dá pra eles de vitória. Bom, nosso império tá muito poderoso, cara. Tá poderoso pra caralho. Vamos ver se a gente consegue um trade agreement com alguém. Não consegue. Todo mundo nos odeia. Ou tem medo de nós. O negócio é expandir, então. Crescer. Ahn... Vamos passar. Ok. Eles nos atacaram. Eles nos atacaram, galera. Vamos ver o mapa. Ahn... Não vou lutar, não. Vou delegar. Vitória incontestável. É nosso. Morreu, tadinho. Por que que você nos atacou, sua burra? Venci o... Nossa, olha quanta grana. Cara, e se eu empregasse ela? Ela não gosta do Menho. Eu vou libertar. Eu não tô nem aí pra empregar. Os civilizados não terão espaço no meu império. Só terão... No meu império, só haverão guerreiros bárbaros. Tá bom. Vamos lá. Sucessão da facção, blá, 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 blá. Sucessão da facção, não sei o quê. Ahn... Tudo sucessão de facção que aconteceu. Morte em batalha. Característica conseguida aqui em batalha. Mercado, desenvolvimento, estrutura, item, amigos. Ó, o Mulu e o cara viraram amigos. Isso é bom. Ih, mano, eu tô esquecendo de uma coisa interessante, galera. Vamos tomar esse lugar aqui? Eu tô esquecendo de uma coisa que eu tava pensando que era dar um emprego pro Shamoke. Vocês tão ligados que tá faltando o Shamoke, né, no exército? A gente conseguiu o Shamoke, mas a gente não deu um exército pra ele, né? Vamos tomar esse lugar aqui. Vitória incontestável. É nossa, a madeireira é nossa. Beleza, agora eu tô a fim de recrutar o Shamoke pro nosso exército. Cadê ele? Aí a gente vai ter os... Todos os lords soberanos em um exército. Uai, cadê o Shamoke? Ah, ele tá aqui em cima. Nossa, quanto... É muito caro, velho. Pera aí. Habilidade Ira do Sul, Passos Celeris. Ele tem mais velocidade de campanha, mais dano pra infantaria com machado. Vou recrutar ele e vou mandar embora um monte de coisa aqui. Vamos lá. Ele vai ser o líder desse exército. Shamoke. Esses bodoqueiros vão mandar embora. Tchau, pelo amor de Deus, né? Lutador de Wuling. Esses caras usam machado ou não? Caramba, agora eu tô em dúvida. Força do Vale. Tá. Eu acho que eles usam machado. Esses personagens tribais usam machado. Deixa eles aqui no exército. Talvez eu recrute até mais um, na verdade. Deixa eu ver aqui. Força do Vale. Beleza. E eu vou trocar as unidades que esses caras aqui têm. Uma tilha de lobo fica. Mas esses guerreiros Namã eu vou tirar. Esses guerreiros Namã são muito fracos. Eu acho que eu vou recrutar esses seguidores da chama. É muito bom ter eles nos exércitos. Fogo é muito útil contra os inimigos. Acho que eu não vou... Por enquanto, é só. Deixa o Shamoke aqui. Ele não vai com a cara do Mengyou, mas não tem problema, não. Tudo bem aqui. Cadê o outro cara lá que a gente foi pro... Império Han. Beleza, é nosso. Não precisa nem lutar. Com isso, totaliza 48 ou 49 territórios? Eu acho que é 48 territórios, não é? A gente se feriu. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Alguém tentou assassinar a gente e a gente se defendeu. Beleza. Vamos colocar um item bom aqui pra esse cara aqui. Que dê um status decente a ele. Aqui, conhecimento. Parece um cocô esse item aqui. Vamos colocar um machado melhor nele ou uma Jiang? Acho que uma Jiang militar, que essa espada é melhor pra ele. Vamos lá. Pronto. O conhecimento dele tá nível alto. GG. E tomamos aqui essa região é nossa. Agora a gente... Ih, que é isso aqui? Turbantes amarelos, velho. Ih! Uma revolta de turbantes amarelos. Nossa, é um exército grande. Deixa eu ver aqui. O meu ganha por causa de elefante e fera, mas o dos caras é grande aqui, velho. Tá, o próximo que a gente vai tomar vai ser aqui, então. Não tem mais como não tomar aquela coisa de ferramentas ali. Já vamos se mover pra cá, já. Pra gente ter vantagem em atravessar o rio depois. Cadê o exército do Doji? A gente tem que continuar marchando agora. Então eu demoliço aqui. E constrói aqui... Deixa eu ver... Guilda de Artifice. Que aumenta a construção de coisa de mercado. Vambora. Não tem ninguém? Caramba, não tem ninguém. É nosso, então. Próximo turno. Como é que tá aqui o território? Tamo com... Ih, mano. Agora é só aguentar os 20 turnos, galera. GG. Agora é só aguentar 20 turnos. A gente vai virar Soberano do Sul já, já. Já, já a gente vira Soberano do Sul. E é só aguentar os 20 turnos que a gente fecha a campanha. Beleza. Aqui, como é que tá? Eu vou ter que demolir tudo? Com a impressão minha. Eu vou ter que demolir tudo aqui, mano. Demole tudo aqui. Andar eu não posso porque eu tô... É, eu tô dando replenish. Logo, logo eu vou quebrar esses caras aqui. O xixi eu vou destruir todo mundo. Talvez eu transforme o xixi em vassalo. Esse velho aqui. E esse outro cara... Não, o velho eu vou destruir. Eu vou transformar o xixi em vassalo. Esse cara aqui. Pra eu poder fazer comércio com ele. Porque pode ser que eu não consiga ter comércio com tal personagem. Se eu não transformar ele em vassalo, né? Eu preciso de alguém pra poder comercializar comigo. Pra poder fazer trade comigo. E o Vutu godeia todo mundo, né? Agora que eu tô vendo aqui. Bom... Cadê nosso... Nossa atitude? Vamos colocar pra marchar... Pra cá. Agora é só segurar, galera. Nosso reino agora é só segurar. Vamos passar. Ih, maluco! Liu Bial entrou em guerra contra a gente, é? Tá bom. Ainda bem que eu tenho um exército aqui na tua porta, Liu Bial. Beleza. Beleza. Vai ser assim então, Liu Bial. Beleza, Liu Bial. Tranquilo, então. Ainda bem que eu tenho um exército aqui na tua porta, mano. Beleza, então. Eu entendo. É o medo, né? O cara pediu pro suzerano dele declarar guerra contra a gente. O cara foi lá e declarou. Eu não quero perder essa fábrica de ferramentas aqui, mano. Será que um exército secundário seria bom aqui? Vamos continuar nossa campanha aqui. Daqui a pouco a gente decide. Não é porque os caras declararam guerra contra a gente nesse turno que eles vão sair atacando a gente, né? Tem essa questão também. Importante. Aqui vai ser o quê? Mina de sal? Aqui vai ser... Que tipo de província vai ser aqui? Aqui tem que ser uma província... Tem que ter mercadão. Tem que ter comida aqui. Comércio de especiarias. É, tem que ter comércio aqui. É o jeito. Transformar isso aqui numa província comercial. Tá, vamos tomar esse território aqui. Não vai ter nem luta. GG, mano. Se eu puder vassalar ele, eu vou vassalar. Se eu puder te vassalar, eu vou te vassalar pra você deixar de ser trouxa. Vou te libertar. E não dá, mano. Eu vou libertar ele porque eu não quero matá-lo. E eu destruí os caras, velho. Caramba, eu queria vassalar o cara, mano. Que droga. Será que eu não tenho como vassalar personagens irrelevantes? Eu só tenho como vassalar os personagens da história. Eu não me lembro de algo assim existir no jogo. Tá, vamos recrutar mais dois. Olha isso aqui. Lutadores Wuling são mais fortes do que os caras aqui. Mas eu prefiro o tribo do Vale. O tribo do Vale é mais confiável. São baratos e melhor de se ter no exército. Acho que eu vou recrutar sabe o quê, mano? Dardos venenosos. Quero testar. Quero saber se essa unidade é boa. Cadê o Mengo e a sua querida esposa? Tá bem aqui. Quase chegando no território. Enemigo. Vamos vir com a atitude normal aqui. Próximo turno é nosso aqui. Tamo do lado. E é aqui que tem a missão? É aqui que tem a missão, galera. Olha aqui. É aqui que a gente vai ganhar um elefante monárquico. Pra gente poder usar. Um elefante que fuma marconha. Um elefante monárquico. Beleza. O que a gente tem pra dar upgrade agora? Upgrade. Eu vou dar upgrade naquilo que tá safe. Naquilo que tá próximo aqui. Mais fazenda de gado ou mais produção de comida? Acho que mais fazenda de gado é melhor, não é? Mais produção agrícola. Na real, deixa eu ver aqui. Tem lugar que tem coisa pra construir, não é? Tem lugar que tá... Tá underdeveloped. Acho que aqui é melhor. Cidade grande. Vai consumir comida. A capital. A capital vai... Não tem problema não, vai. Vamos construir isso aqui também. Oficina de reparo. GG. Dinheiro, cara. Quero dinheiro, velho. Porra. Shamoki. Shamoki tá bem aqui. Tá safe. O exército dele é bom e forte. Eu deveria declarar guerra contra o Sansei. Ou deveria só ficar na minha. Ah, turbantes amarelos querem fazer negócio com a gente. Vamos fazer. Vamos assinar. Pronto. Agora eu ganho muito mais dinheiro por turno por causa dos turbantes amarelos. Então é isso. Talvez eu tente fazer uma aliança com os turbantes amarelos, que são os revoltosos aqui. Os marxistas. Vamos passar o turno. Ou dá pra dar upgrade aqui? Dá pra dar upgrade aqui. Oficina de reparos. É, vamos passar agora. Vai terminar um monte de construção, galera. Ok. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso aqui, cara. O xixi. O xixi veio pra cima da gente, cara. Derrota corajosa. Dá pra ganhar isso aqui, galera. Dá pra ganhar fácil isso aqui. Vamos pra última batalha do vídeo? Vambora. Vamos aqui. É o seguinte, cara. É o seguinte. Vai ser uma luta difícil. Não vai ser uma luta fácil. Eu tô pensando... Será que uma formação de caixa seria interessante aqui? Acho que não. Vamos só botar todo mundo reto aqui. Lanceiros no canto aqui. Lanceiros, como sempre, no canto, né? No flanco. Vou fazer uma formação até meio aberta, né? Não vou fazer uma formação ruim, não, aqui. Vocês ficam aqui atrás. Os malucos do porretão de fogo. A gente devia colocar nome pras unidades. Malucos do porretão de fogo. Eu vou fazer eles irem junto com o general. Com o Dalai Dongzou. Dalai Dongzou. Dongzou é o outro cara lá. O tirano. Vem pra cá. Eu posso fazer formação com os lanceiros também. Eles têm muralha de escudo. Mantém a formação aqui com os arqueiros. Arqueiro no meio aqui pra não apanhar. As outras unidades que eu recrutei, que são fraquinhos, eu vou usar aqui atrás, mano. Vou usar eles aqui atrás porque eles são bem fraquinhos. Não tem condições de lutar. Lanceiro vem aqui desse lado pra proteger de inimigos que vêm pela lateral. Generais inimigos e tudo. Eu acho que não terão generais inimigos vindo pela lateral. Mas é o jeito. Vamos ver aqui o que eu faço agora. Acho que é isso, mano. Beleza. Temos um grupo aqui. Temos outro grupo aqui. Esses aqui mais fraquinhos vão ser um outro grupo. Movam-se assim. Tira o skirmish. Movam-se assim. Movam-se assim. GG. Ah, eles vão vir pra cima. Eu acho que eles vão vir pra cima. Eu vou esperar eles virem pra cima. Eles estão em maior número. Ou eles vão ficar no meio do mato esperando a gente. Não é possível. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu daquela vez, cara. Tá, vamos andar até aqui. Vamos andar até aqui na frente. Vamos andar até aqui na frente. Anda até aqui. Vamos lá. Não, os caras estão em formação aqui. É, eles estão em formação. Eles controlam meio que o... A velocidade do... Do exército se movendo devagar. Eu também não quero correr, não. Correr vai gastar a estamina dos soldados. Essa neblina é um problema pra nós. Não é um problema pra eles. Estão em maior número. Deixa eu ver minhas unidades que soltam veneninho. Eles têm uma zarabatana bem grande. Dardos envenenados de San Jiang. É, tamo aqui. Cadê os inimigos, porra? Eu vou ter que usar os generais nessa luta aqui pra poder atropelar os arqueiros deles. Cadê eles, mano? Vem pra cá. Meu Deus do céu, mano. Que coisa chata. Tendo que procurar os inimigos pelo mato. Eles sempre fazem isso, galera. Eu não quero dar aquele cortadão violento, tá ligado? No meio da batalha. Opa! Tamo vendo aqui. Eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo aqui. Só não sei se esses aqui são reforços ou se eles são inimigos mesmo. Se é o exército inimigo. Ah, é o exército inimigo. É o exército inimigo, galera. Eles decidiram vir por aqui. Beleza. Aí sim, hein. Vambora. Detalhe, eu tô na última velocidade, hein. Maluco. É muito espadachim. Infantaria de sabre. Infantaria de sabre é poderosa. Infantaria de sabre, milícia de sabre. Ahn... Infantaria de zama... Esses caras são fortes. Eles não tão de brincadeira, não. Vambora. Vambora. É o desafio que a gente tem que... Que a gente tem que aguentar aqui, maluco. Quer ser o melhor? Vamos botar resistência... Vamos botar aqui a defesa do... Da muralha de escudo. Projétil misto. Venham. Maluco. Tem uma unidade de cavalaria apenas. E é o suficiente pra atrapalhar a gente. Chove flecha de fogo. Flecha de fogo vai comer o rabo dos caras. Tá caindo tudo num lugar só. Ahn... Deixa eu deixar esses caras aqui. Em um grupo separado. E controlar só os generais do exército. A gente vai tankar bonito aqui. A gente não vai perder isso aqui, não. É nosso. Você é um grupo? Não. Você tá fora. Você tá fora. Beleza. Os três generais são um grupo. Vamos atacar aqui do lado. Usa a habilidade de dar medo aqui nos inimigos. Ataca aqui com os generais. Aqui tá indo os inimigos. Nossa, mano. Tá dando certo. O... O velho não consegue. Dá pra duelar? Ninguém quer duelar comigo, cara. Tá, vamos atacar os inimigos aqui. Na real, eu vou atacar os arqueiros do velho. Agora eu vou atacar aqui do lado. Vou atacar os arqueiros do velho. Vou atacar os arqueiros do velho. Nossa, é muito arqueiro, galera. Vou atacar todos eles. É muito arqueiro. Vou atacar os que usam crossbow. Ataca aqui atrás. Tem lanceiro vindo aqui. Tem cavalaria. Cara, é muita flechada, mano. Temos arqueiros fugindo do campo de batalha aqui. De tanta flechada que a gente tá tomando. Mas a gente tá segurando aqui. É nosso. É tudo arqueiro, mano. Tudo filha da puta. Quer duelar comigo? Vamos lá. Vamos duelar. O Xceli vai duelar com os caras. Interceptei a cavalaria inimiga aqui. Ah, você tá de palhaçada, amigo. Você mandou esses caras aqui pra cima de mim. Vão vir pra cima deles com nossas unidades aqui. Cara, eu vou perder esse duelo aqui. Não é possível, né? Que eu vou perder esse duelo aqui. Nossa, esse cara é bem forte, mano. Porra, por que eu tô tão longe, cara? Besteira minha, cara. Param de correr pra cima dos caras. Cara, eu não quero perder esse duelo. Eu vou guardar minhas habilidades até o final. Pra gente poder atacar os caras e... E ferrar com eles. Tira a moral de todo mundo. Eu acho que eu vou morrer esse duelo aqui na moral. Com o Xceli. Vamos dar um dano em área aqui. Ih, não perdeu o vidro, cara, mano. Ih, já era aqui esse duelo aqui. A gente vai perder esse duelo aqui. Bom, de qualquer maneira, foi uma boa batalha. Não foi uma batalha ruim. Nossa, nos derrotaram em duelo. Nossos personagens entraram em frenesi. Tá todo mundo puto. A comitiva dele tá quase indo embora. Só tem arqueiro no exército inimigo, cara. Boa, conseguimos... Conseguimos estabilizar os caras aqui. Vamos atacar os arqueiros aqui pra acabar com eles. De uma vez. Dá um danão em área aqui, maluco. Pronto. Dá um danão em área. Tamo ganhando. GG. Tá todo mundo fugindo. É nosso. Vitória. Porra, a gente perdeu um duelo, mano. Sacanagem. Será que consigo matar o velho pra finalizar aqui? Não dá. Não dá pegar, não. Tá todo mundo cansado. Finaliza. Vitória acirrada. Foi boa. Boa. Hum... Caramba. Ela é camarada do velho, né? Eu vou matar. Me causou problema demais, esse velho aqui. Essa família dele aqui encheu o saco já. Ok. Confederação tribal. Conseguimos um avanço aqui. Isso vai ajudar a gente a ter tropas muito melhores. O Xcelita com ferimentos, cara. Hum... Droga. Ele foi ferido. A resiliência dele tá baixa. Hum... Deixa eu pensar. Let me think. Let me think. Hum... A gente tá indo bem no objetivo aqui. Da história. Vamos derrotar o cara aqui em cima e pegar o elefante? Ou não dá tempo? Dá, dá tempo. Vamos tomar essa região pra nós aqui. Eu não vou deixar. É nosso. É nosso. Ocupa. O cara tá aqui fora. A gente vai atrás dele e pega o elefante pra gente. Fazendo o objetivo da história. Dá upgrade aqui. Acho que eu não vou dar upgrade em nada ainda. Cadê meu outro exército? Cadê o... O Mulu? Esse exército aqui vai tomar esse território aqui. É o seguinte, cara. Esses caras aqui apanharam. Certo. Mas se recuperaram. A gente já tá full. Eu vou vir direto aqui. Pronto. Vitória incontestável. Acabou, velho. Acabou. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Vou pegar 11% de reposição. Os gloriosos mortos. Beleza. Ganhamos mais reposição. Isso é bom. E vou tomar essa cidade pra mim. Acabou. E acho que eu vou vassalar esse velho. Na próxima... No último território dele ali na ilha que sobrou aqui. Eu vou vassalar esse velho. Porque ele deu muito trabalho. Eu nunca vi uma facção dar tanto trabalho. Eu queria destruir ele no começo. Aí eu fiz paz com ele. Aí o velho continuou atacando, mano. Eu vou encerrar por aqui, galera. Deixa eu ver se tem mais algum exército pra atacar. O do Shamou que tá safe aqui. Protegendo aqui. O do Doge tá safe aqui também. Deixa eu ver se tem mais um território pra tomar aqui. Tem um território pra gente tomar aqui. Que é um porto. Pra fundar precisa de 4 mil. Eu vou fundar esse porto aqui. Vambora. No próximo turno a gente funda... No próximo vídeo a gente funda o porto. Bom, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não tem mais o que fazer, não. Tchau. Tchau.